Olá, tudo bem? Aqui é o Rafael e hoje a gente vai estar vendo como reproduzir esse efeito aqui. É um trabalho bem simples, mas que dá um efeito bacana, pode ser aplicado em diversos trabalhos diferentes. Eu testei e fica bem bacana para a gente estar colocando aí nos stories, né? Tanto no Instagram como no Facebook, etc. Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu vou deletar isso aqui para a gente começar por aqui mesmo. A composição, que vai ser ao seu gosto, né? Mas eu criei uma padrão aqui 1920x1080, você pode criar 1080x1920, que é o padrão de stories, etc. O tempo também é diferente, ok? Um fundo é um layer, né? Um sólido, normal, só um fundo aqui para a gente ter um background. Então, a gente vai começar, a gente vai criar um novo texto aqui. Bom, texto criado. Aqui vai depender do que você quiser estar escrevendo aí, né? Eu vou só alterar as cores aqui, a gente vai estar colocando a cor do nosso fundo e a gente vai colocar um efeito de drop shadow, tá? Drop shadow mesmo, nativo do After Effects. Opacidade eu vou deixar em 40, a distância em 10 e o softness em 65. Acho que tá bom. A gente pode diminuir um pouco a opacidade do layer todo aqui do texto, tá? Deixa eu ir em 70. Também vai do gosto, certo? Agora o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar abrindo o layer aqui, as configurações do layer. Aqui em text, a gente vai em animate. A gente vai escolher position. E depois aqui embaixo em animator 1, a gente vai em add, propriedade, e vai escolher rotação. A gente tem essas duas configurações aqui de posição e de rotação. O que tá acontecendo lá? Todos os caracteres estão se movendo juntamente. E a gente quer que eles se movam separadamente. Então a gente vem aqui em animate 1, add, selector, wiggle. Então o que acontece agora? A gente colocou aqui o wiggle selector. Quando a gente tentar mover, você vê aqui, tudo se mexe aleatoriamente, separado. Cada caractere se move de uma forma diferente, aleatória, separadamente. O que a gente pode alterar aqui agora? Agora, se a gente colocar 10 e 20, muito, vou botar 10 em cada um. Bom, pra personalizar esse movimento, a gente tem aqui wiggle selector. Aqui a gente pode estar alterando o max amount, que é a quantidade que ele vai estar trabalhando no texto. A gente pode deixar em 100%. Aqui, se a gente colocar wiggle por segundo, se a gente colocar 15, por exemplo, você vê que vai... Ó, ele fica super rapidão e não é bem o que a gente quer, né? Fica esquisito. Mas você pode estar alterando isso aí também. Inclusive aqui eu vou colocar 1.5, tá? A correlação é o quanto que ele vai afetar na posição original do texto, né? Então se a gente colocar em 100%, ele vai ficar com a posição original do texto e vai alterar só a rotação e posição com aquela... Com aquela posição original do texto ali e não vai ficar aquela baguncinha bacana que a gente quer. Então eu vou botar 40 aqui pra ele bagunçar bastante. E fica legal. Depois a gente tem essas outras configurações que você pode estar alterando aí se você quiser testar como é que fica. Mas é questão de gosto aqui. Então aqui tá pronto. A gente não precisa fazer mais nada aqui. E o que a gente vai fazer agora? Eu quero alterar um pouco como é que tá essa movimentação. Porque se a gente pegar aqui e selecionar o animator wiggle one position rotation. O que acontece? Você pode ver que tem esses pontinhos aqui. Representam o ponto de ancoragem de cada letra. Tá? Tá cada pontinho aqui. Você pode ver. Tem esse xzinho aqui vermelhinho. É o ponto de ancoragem de cada letra. O que eu quero? Eu quero que o ponto de ancoragem esteja no centro da letra. Então eu vou abrir aqui o more options. Anchor point grouping. Grouping element. Então eu vou colocar aqui mais ou menos no meio. Aqui se você quiser colocar todo ele pra baixo. E testar como é que fica. Ou mais pra cima. Ou alterar a posição. Aqui você pode testar também. E ver como é que fica. Eu vou deixar aqui em menos 45. Acho que fica mais no centro. O que vai acontecer? A rotação. Por exemplo. Peraí que tem atenção no U aqui. Vamos pegar essa letra como referência. A rotação vai acontecer naquele eixo ali. Você pode ver. Que a rotação acontece no ponto de ancoragem. Certo? Ok. Aqui a gente está pronto. Você pode fechar. Eu vou duplicar. Vou aumentar a amplacidade pra sempre. Aqui agora a gente vai fazer outra coisa. Eu dupliquei. Ctrl D. Agora eu vou só escrever aqui. Verdade. Vou alterar a cor pra branco. Vou diminuir pra 300 o tamanho. Menos ainda 250. E vou alinhar no centro. O anchor point também eu quero colocar ele no centro desse texto aqui. Eu tenho esse script aqui do move anchor point. Pra estar alterando na forma mais fácil. Mas você pode usar também esse aqui. Também tem um atalho que você pode estar jogando o ponto de ancoragem pro centro do layer. Eu vou mover ele pra fora. Aqui só pra mostrar o que tá fora. Eu quero mover pro centro. Ctrl Alt Home. Ele vai pro centro. Ok? Eu quero espaçar um pouquinho. Ok. Eu vou duplicar ele de novo. E agora eu vou mexer com o que ficou embaixo. Aqui eu tenho esses dois. Eu vou lidar com o que ficou embaixo. Ah, primeiro. Deixa eu tirar o drop shadow deles. A gente não vai usar drop shadow aqui. Ok? E o de baixo. Eu vou colocar um vermelho. Contrastar com aquele azul do fundo. E eu vou ativar o motion blur. Se não tiver ativado aqui, você ativa aqui também. Se não tiver aparecendo pra você essas opções aqui, aperte F4. A gente vai estar alterando o layout aqui do que tá sendo mostrado pra nós nas configurações dos layers. Ok? Agora é personalização. Eu vou mover um pouquinho pra baixo a posição. Tô movendo com a seta. Dependendo da fonte que você escolher, o efeito fica cada vez mais bacana, né? E pode ser aplicado, como eu disse, em diversos outros trabalhos. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e, se possível, compartilhar. Até a próxima. Valeu!